Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Giovanni Brasavives, eis do cavaquinho de fogo, ó glória. Estamos aqui no Santo Monte do Senhor, e nós vamos cantar os corinhos de fogo antigo. Vem comigo nessa live, PT Costal, os corinhos de fogo. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça, Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, elevarão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Aonde, aonde tá teu Deus? Aonde, aonde Ele está? Aonde, aonde tá teu Deus? Aonde, aonde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração, todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Vem comigo, Isaia. Meu Deus está no céu, também no meu coração, solta a voz, mano. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aonde, aonde tá teu Deus? Aonde, aonde Ele está? Aonde, aonde tá teu Deus? Aonde, aonde Ele está? Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça, Deus forte como Jeová. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça, Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Aonde, aonde, aonde tá teu Deus? Aonde, aonde Ele está? Aonde, aonde, aonde tá teu Deus? Aonde, aonde Ele está? Vai ligando, vai ligando, vai, vai ficando ligadinha no trono do Pai. E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai, e vai ficando ligadinha no trono do Pai. O homem da Galileia, o quê? Está passando por aqui. O homem da Galileia, é isso aí, tá passando por aqui. Vem! Deixa que ele te toque, 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 e receberás poder. Vai ligando, vai ligando, vai, vai ficando ligadinha no trono do Pai. E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai, e vai ficando ligadinha no trono do Pai. Glória, 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 o fogo vai descer. Glória, glória, é muita glória, é glória. Eita, muda o lugar aqui, velho. Se encha de cor, cada pisada que tu dá, o diabo cai. Cada pisada que tu dá, a pomba gira, cai. Cada pisada que tu dá, o demônio cai. Cada pisada que tu dá, a feitiçaria cai. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Semana toda ela tentou te atribular. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Ou só quem tem autoridade, pisa na cabeça dela. Autoridade, pisa na cabeça. Ou só quem tem autoridade, pisa na cabeça dela. Pisa na cabeça, vem, Henrique. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Semana toda ela tentou te atribular É a live pequeno hostal dos corinhos de fogo Na improvisação recebe tu renovo Eu tô sentindo Deus aqui nesse lugar Isaías do cavaco, deixa Deus usar Eu vou nos corinhos de fogo antigo nesse lugar E o diabo envergonhado vai ficar Eu vou na improvisação, deixa Deus me usar Toca esse cavaco, Isaías, sua Jeová Toca esse cavaco, Isaías, sua Jeová Toca esse cavaco, vai Isaías Eu vou tocar o meu cavaco, eu vou deixar Deus me usar Eu tô sentindo, eita Agora toca esse cavaco, tá legal Agora toca esse cavaco Eu vou tocar, vai Isaías Eu tô sentindo a presença de Jeová Todo demônio oculto não vai suportar A glória do Senhor desceu nesse lugar Eu tô sentindo Deus na casa, eu deixo Ele me usar A vitória tá chegando dentro do teu lar É pra você que tá sentada aí nesse sofá Receba a providência do Senhor Jeová É pra você que tá tomando agora esse café Receba pra vitória de Jesus de Nazaré Pegue a espada, pegue o escudo Ele te convida para... Vai no som do cavaco, Isaías Se é corinho de fogo do Rio de Janeiro, Brasil Tiro pra todos os lados O cabelo tá subindo Mas o joelho dobrado Ela pede pra te libertar o seu filho Ela é mãe de oração Quando ela olha o fogo, desce E o milagre na favela acontece Quando ela toca o joelho Desce na terra E o livramento chega dentro da favela Quando ela toca o joelho O inferno ela incomoda E o livramento vai descendo Eu tô na mata, eu tô no monte Eu vou improvisar Receba a vitória dentro do teu lar Eu tô no santo monte Do Senhor Jeová Eu vou na improvisação Deixa Deus me usar Eu tô no santo monte Do Senhor Jeová Filma um monte agora, amor Deixa Deus te usar Roberto Toledo, eu tô na filmagem aqui, ó Cantora Roberto Toledo, eu tô na filmagem Eita O Deus que leva As nossas cargas Deus que cura E te ensara Deus que liberta E transforma Vem comigo Dá o seu corpo da vitória Deus que é para os abandonados Deus que salva os prisioneiros Pegue do monturo o necessitado Prepara uma mesa no deserto Ele é tremendo e é valente Ele é o Deus dos crente O Deus que na batalha vai na frente Pode que eu vou, hein? E na cabeça da serpente Ninguém tá lutando o seu poder É Ele que exalta E pode abater Se Ele te ferir Também pode sarar És poderoso Seu nome é Jeová Ele é Ele É novo, hein? Arão 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 Não caia nesse laço Tu tem a vara, mas Moisés tem o cajado Arão Não fale mal do meu ungido Eu vou descer na terra hoje pra palestra contigo Arão Não caia nesse laço Tu tem a vara, mas Moisés tem o cajado Arão Não fale mal do meu ungido Eu vou descer na terra hoje pra palestra contigo Com Moisés eu tenho algo diferente Eu escolhi pra ser o libertador dos crentes Com Moisés eu tenho algo diferente Eu escolhi pra ser o libertador dos crentes Arão Arão Não caia nesse laço Tu tem a vara, mas Moisés Arão Não fale mal do meu ungido Eu vou descer na terra hoje pra palestra contigo Arão Não caia nesse laço Tu tem a vara, mas Moisés tem o cajado Arão Arão Não fale do ungido Eu vou descer na terra hoje pra palestra contigo Arão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem ver O Senhor já preparou Uma bênção pra você Olha o Deus que eu sirvo Tem poder Olha o Deus que eu sirvo Tem poder O Deus que sirvo Tem poder Para todo mal vencer O Deus que você serve Ele tem poder Olha o Deus que nós servimos Ele tem poder O Deus que você serve Ele tem poder Para todo mal vencer Eu vi Eu vi Eu vi Um asco a espada de fogo Era fogo no pé Era fogo na cabeça Era fogo puro Era fogo Era fogo na mão Era fogo puro Era fogo na mão Fogo na cabeça Venha ver, vem cá, vem cá, vem a ver O Senhor já preparou uma bênção pra você O Senhor já preparou uma bênção pra você O Senhor já preparou uma bênção pra você Recebe aí a sua vitória